Aí rapaziada, finalmente mano, demos a sorte de cair aqui no novo mapa mano, eita! Fala aí rapaziada, beleza mano, como é que vocês estão? De boa? Eu tô suave, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo Nosso querido e humilde canal né mano, o certo de Istanbul Guys, mas assim aí hoje uma notícia top Que tava todo mundo esperando meu mano, todo mundo tava aguardando essa notícia, inclusive eu É oficial rapaziada, lançamos a versão 0.34 beta, beleza, do Istanbul Guys Pra gente poder tá aí testando todos os novos, como é que se diz? Todo novo conteúdo do jogo tá mano, novo mapa, novas skins, mano tudo, vou tá mostrando pra vocês aqui nesse vídeo Tudo as paradinhas novas da atualização na íntegra né meu mano, deixa eu só fechar aqui Na íntegra tá, desculpa mano E mano, é isso, vou tá mostrando pra vocês, já mostrei no vídeo anterior tudo que iria vir pro jogo E agora vamos ver aqui na prática tudo que veio pro jogo, beleza? Então mano, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, ou se não é também por algum motivo, não é a primeira vez no canal E você não se inscreveu ainda doidão, pelo amor de Deus né, deixa ó, tá aparecendo aqui agora no 3 ó 1, 2, 3 Apareceu a bataleta do Bacardacas aqui mano, se inscreve, ativa a... Assina a leta, beleza? E o mais importante também, nem menos importante, nem mais, ativa o... Opa, pera aí, ativa não, deixa o Lykovski aí Fechou mano, vambora aqui pro vídeo mano, sem muito mais enrolação Que eu tô louco pra mostrar e jogar, eu tô louco pra cair o mapa novo logo mano, vambora Bom rapaziada, já estamos aqui então mano, na versão 0.34 beta do Istanbul tá mano Se ao acaso você não sabe como baixar essa versão, não entendeu ainda como funciona Eu já acabei de lançar um vídeo lá no meu canal secundário, o link é o primeiro da descrição tá Ensinando vocês a baixar a versão 0.34 tá bom Lembrando que só dá pra baixar no Android tá, não tem pra iPhone e não tem pra Steam também Beleza mano, então rapaziada ó, já vamos aqui ó, a primeira coisa que a gente já consegue notar de diferente É aqui ó, paradinha dos prêmios gratuitos, lembra que eu falei pra vocês lá no outro vídeo ó Tá totalmente diferente ó, certo ó, abre aqui a loja, a loja tem as comprinhas aqui das paradinhas E aí aqui tem as ofertas ó, prêmios gratuitos, vamos já clicar aqui no grátis Vamos girar uma grátis aqui ó, bora ver, o que que vai vir aqui? Bora fi! 150 geminha? Ah, aí ó 10 geminha Tá bom, tá bom, não preciso nem assistir anúncio nem nada Aí tá vendo ó, agora aqui a gente pode mais 3 giros grátis É só assistir 3 anúncios Ou seja, tá muito bom mano, tá muito bom rapaziada E aqui tá escrito ó, que atualiza em 59 minutos Então, eu não sei se a gente vai ter ó, um giro grátis todos os dias Mais giros com vídeos, ou seja, eu acho que aqui a gente vai poder assistir 3 vídeos Tá? É... E mano, depois de assistir esses 3 vídeos Eu não vou assistir aqui agora pra não ficar passando anúncio pra vocês Mas eu acredito que depois que assistir esses 3 vídeos Daqui 58 minutos vai poder assistir mais um anúncio Tá? Ou seja, mano Vai dar muito bagulho gratuito isso aqui, velho Olha esse aqui Olha esse pacote de iniciante, rapaziada 7 reais Vai vir 1.400 gemas Que já é o suficiente pra comprar o passe e ainda sobra Vai remover os anúncios E vai te dar mais um giro grátis Acho que por todos os dias, mano Todos os dias, eu acho Mano, isso aqui tá muito insano Isso aqui tá muito bom 7 reais, rapaziada Mano, isso aqui tá muito... Olha os novos pacotes aqui de gema, rapaziada Dá pra comprar agora só as fichas Istanbul Antes não dava Só tinha como conseguir fichas Istanbul Se você duplicasse as skins Ou se comprasse o pacote de 28 e o de 70 reais Agora temos muitas fichas Istanbul Apesar de que tá meio caro, né, mano 21 reais, 120 fichas, meu irmão Ninguém vai comprar isso aqui, né Tá muito caro 21 reais você compra esse pacote aqui e mais um pouco E com 800 gemas Você vai conseguir muito mais que 120 fichas A não ser que você não tenha todas as skins Mas, mano Bora já ver aqui, ó No personalizar As skins, rapaziada Ó como é que elas vêm Ó, ó Ó o Xerox Homes, rapaziada Eu achei topzinha, viu Lá naquele vídeo da atualização Eu não tinha achado muito top Aqui eu já achei bem topzinha, viu, mano Opa, já saí sem querer Bora ver aqui também, ó Ó, esse daqui eu não gostei muito, tá Na minha opinião É a mais simplesinha Não gostei muito Nem deveria ser épica Tinha que ser o contrário Essa daqui deveria ser épica E, ó, tem até uma 38 Essa skin é top, mano Essa devia ser épica E a do Slyra Coon Deveria ser comum Porque, raro, né Porque não achei muito bonitinha Mas aí vai muito de cada um, né Deixa o comentário de vocês Agora, essa aqui Também achei daorinha, tá, mano Achei daorinha Mas essa daqui, meu parceiro Essa tá bonita, rapaziada Essa daqui tá top E, mano, vamos fazer o seguinte Se esse vídeo bater 10 mil likes hoje No dia que eu estiver postando ele Eu vou fazer um vídeo abrindo 10 ou 20 mil gemas Aqui no beta Sim, sim, eu tô louco da cabeça Aqui no beta Vou gastar 20 ou 10 mil gemas Pra gente poder conseguir essas skins novas aqui Pra gente jogar com elas Fechou, mano Então, rapaziada Sem muito mais enrolar ações, né Aqui, como é beta, não tem como ver essas paradinhas O que mais que tem pra mostrar? Acho que é só isso mesmo, ó Aqui tá o passe, né Normal, que é o passe a toda rasteira Vamos jogar uma partida, né, mano Aí, rapaziada Finalmente, mano Demos a sorte de cair aqui No novo mapa, mano Eita Vixe Peraí, vamos no basiquinho aqui, rapaziada Primeira vez jogando esse mapa Vixe Já vou dar um socão aqui Mano, vou pegar o corrimãozinho aqui, ó Já vou fazer a burleta Eita, mano Ó, ó Já inventei uma burlinha já, rapaziada Ai Nossa Ixi, voltei do início, rapaziada Ah, não Aí é muito F, véi Ó Só no cantinho do T, cara Rapaziada, parece que tá com dificuldade também De passar ali, rapaziada Ó Eita, mano Que mapinha top, véi Cadê? Como é que passa isso aqui? Eita Ai, meu Mano Esse mapa tá muito divertido, rapaziada Muito top mesmo, velho Caramba Bora ver aqui o que vai vir na finalzinha, mano E vocês vão perceber que esse vídeo vai ter só É... Partidas com esse mapa, tá? Eu tô cortando as partidas pra ficar mais legal pra vocês Pra gente ver sempre conteúdo nesse mapa novo Beleza, mano? E só pra falar pra vocês, rapaziada Eu já mexi os pauzinhos aqui Vocês tão vendo que meu nome já tá até de moderador aqui no versão beta E eu já tô até com... Olha, Block Dash Será que vai dar bom? É... Eu já tô com o nome de moderador aqui no beta também, tá, rapaziada? Porque eu já conversei com o pessoal da Kitka E tem mais, tá, mano? Eu tô com soco e com abraço aqui, rapaziada Exatamente Eu tô roubado, rapaziada Ó, ó E aí, meu parceiro Tudo bem? Mano Muito top, rapaziada Se esse vídeo chegar em 10 mil likes hoje No dia que eu estou postando ele Amanhã, né? No dia... Um dia depois de eu postar esse vídeo Eu vou trazer um vídeo Gastando 20 mil gemas E muitas fichas stumble, tá, mano? Tipo, sei lá Umas 20 mil fichas stumble Pra quê? Pra gente abrir a nova skin Da Valkyria Do Mecha Goblin É... Que mais? É... Todas as skins... Não, meu mano Eita Quase que ele me põe de F ali também Pra gente abrir todas as skins novas E fazer um vídeo Gravando com todas as skins novas A gente jogando com elas Beleza? Então deixa bastante o like aí Compartilha bastante esse vídeo Pros seus amigos aí Que gostam de jogar uma massinha No T-K-K-T-K-R-K-T-K-T-K-X Né, mano? E vambora, fi Será que a gente vai zerar esse block dash aqui No beta, rapaziada? Cês confiam? Eu confio Eu confio Vamo ver Eu confio Os meninos aqui Tá com cara de ser bom, véi Bora ver, ó Tem até o Cortex-034 aqui, véi Essa lenda Ô, meu filho Qual foi? Cortex-034 Ô, levanta Levanta, boneco Eita Tá doido Tá doido Que susto, véi Vambora aqui Vambora Levanta, mano Meu boneco só quer saber de ficar deitado Aí complica Bora, lendas É isso Mano Vamo zerar o block dash No beta, véi Vai ser o primeiro block dash Zerado na 0.34 beta Será? Eita, mano Vamos bater nos recordes aqui, né, rapaziada Só nos recordes mundial, véi World record no block dash No beta, meu parceiro É porque Só pra quem é muito insano mesmo, rapaziada Tem que ser muito insanamente Mano, vamos zerar Porque o meu parceiro ali, ó Cortex-0.34 Ele é insano No Tecaracateca Vai dar bom Vambora, tropa Não desistam Vamo indo aqui, ó De boinha No Tecara Opa Coisa boa, mano Não acredito, véi Morre não, fi Morre não Que eu tô pondo Mano, eu acho que Não dá pra Não dá pra varar bloco mais Eu acho, rapaziada Ah, não Dá sim Achei que ele tinha corrigido isso aqui, véi Corrigiu, não Bora Ó, coisa boa Vamo jogando o fino filé O filé do fino Bora É isso, time Vai Mano Ai, coitado, mano Coitado do menino, véi Vamo lá, meu parceirão É eu e o Cortex-0.34, mano Ele sabe jogar, rapaziada Ele sabe jogar Eu acho que vai dar bom Bora, Cortex-0.34 Eita, essa lenda, mano Essa lenda Ufa, é isso, meu pit Tamo junto Vambora aqui, então Eu e tu Ah, não, mano Ah, não, mano Vem Ah Que F Cortex-0.34 Amassou, mano Faltou um pouco de comunicação de trabalho em equipe Mas jogou muito, mano É nóis Vambora pra próxima partida Puxar um Pantsplash Opa, rapaziada Tamo aqui, então, mano Partidinha já Primeiro round Com um novo mapa, mano Muito top Já vamo aqui, ó Vamo puxar aqui Ó, já tamo burlante No novo mapa Rapaziada Corrimãozinho Aqui, ó Vem Pateca Caracateca Ó Só no Insta Playson, mano Vem aqui Puxa a lateralzinha Aqui, mano Não sei se compensa, mano Eu acho que compensa sim, rapaziada Sempre compensa, né Burlas no Stumbogis É sempre bom, né, mano Ó Como que não compensa Tamo em primeiro, véi Eita, mano Aqui eu ainda nem sei Qual que é o esquema Desse Paranauêzinho aqui, mano Chega tu aqui, meu primo Beleza? Deve tá pensando Como é que esse louco Tá com coração Pois é, meu filho Aqui a gente mexe os pauzinhos Ai Tamo junto, mano Que mapa top, rapaziada Eu gostei, véi Eu gostei Tinha que colocar esse mapa Na final, rapaziada Na moral Tinha que tirar Aquela porcaria Daquele Jungle Roll Tinha que tirar Aquela porcaria Daquele Cannon Climb Né Da final E colocar esse mapa aqui E o Humble Stumble, mano Quem é a favor Deixa o like E comenta Mano, Humble Stumble É um mapa legalzinho Bem mais legal Do que Jungle Roll E do que Cannon Climb Pra jogar na final, véi Bem mais legal E esse mapa tá muito top, rapaziada Tá muito filé, mano Bom, rapaziada Tamo aqui então, mano Novamente No mapa novo, né O que é que a gente quer Vou jogar aqui agora Na moralzinha, tá, rapaziada Sem burlar ali Sem ir pelo Sem ir pelos corrimãozinhos Que pelos corrimãozinhos Tá muito fácil, né, mano Ó Vamos descobrir uma coisa Eita, já caí de F aqui Vamos descobrir se dá pra vir Pela beiradinha aqui Eita, pera aí Eu quero descobrir se dá pra ir Pela beirada, ó Dá Dá pra ir pela beirada Beleza, já descobrimos Vamos ver aqui agora Como que é o esquema, ó Eita, calma Dá pra ir por cima? Não, não dá Pera aí, então Ó, vamos ver aqui A gente puxa aqui Rapaziada Não tá escorregadio, tá? Não parece nem que tá escorregadio O chãozinho ali Com as tintas E nem parece que tá grudando Não, tá grudando um pouco sim Você fica meio lento Beleza Quero ver como que é Esse esquema aqui, ó Ah, não é nada De muito grave, né, mano Se você toma aqui Ah, esse daqui Acho que te joga alto Não Bom, normal Rapaziada Essa partida aqui foi só pra mostrar Mesmo Como, quais que são as dinâmicas, né As físicas aqui do jogo Como é que tá e não tá Vou dar um cortezão no vídeo Pra trazer Outro round aqui Nesse mapa novo Fechou, rapaziada? Tá, e vambora aqui então Rapaziada Te deixa levemente lento, tá É o que ele faz Não chega a ser lento Igual aquele O chão do Roney Drop, tá, mano Mas ele te deixa levemente lento E aqui também, tá, mano Você fica levemente mais lento aqui Um pouco meio que grudento, meu irmão Tá ligado? Meio que com chiclete no sapato, meu irmão Oi, adeus Vou pegar ali ainda o timing Da bagaleta, ó Vem aqui Aqui a gente espera, tá, mano Depois vem aqui, ó E é isso Não tem muito segredo Só que, ó, rapaziada Cheio de burla no mapa, tá Dá pra fazer Tudo que quiser fazer aqui Dá pra fazer nas lateraisinhas, mano Eu achei isso bem interessante Mas ao mesmo tempo que é interessante É... Não deveria ter, né Esse monte de corrimão aqui Porque facilitou bastante A vida da galera, né, mano Quem pensar em fazer as burletinhas aqui, ó Dá pra fazer o mapa todo Só no corrimãozinho Mas, mano É isso, rapaziada O vídeo de hoje foi esse Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Das novidades Das notícias E do formato do vídeo em si Deixa o likezão aí É... E comenta o que você achou Dessa 0.34 Que tá insano na minha opinião Tamo junto Eu tô ficando por aqui Valeu, falou E é nóis Tá insano na minha opinião E é nóis